É bem provável... O senhor tem 24 horas de vida. 24 horas? Bem, 22. Lamento tê-lo feito esperar tanto. Mas eu vou morrer, eu vou morrer. Bem, se ele serve de consolo, não sentirá nenhuma dor até o momento. Na noite de amanhã, quando o seu coração explodirá de repente. Agora uma certa ansiedade, quanto a morte é normal. Pode esperar passar por cinco estágios. O primeiro é a negação. De jeito nenhum, porque eu não estou morrendo. O segundo é a raiva. Ora, seu miserável! Depois disso vem o medo. E o que vem depois do medo? Negociação. Doutor, tem que me tirar dessa, ou o senhor será recompensado. E finalmente, aceitação. Bem, todo mundo morre um dia. Sr. Simpson, seu progresso me espanta. Devo sair e deixar os dois a sós. Talvez esse liberto o ajude. Então, você?